Eu acho que eu vi um coelho passando atrás de mim, entrando lá dentro de casa Que cor que ele é? Ele tava com os pés cheios de barro, os pés pretos Meu Deus, a vovó vai bater nele, por que que ele foi fechar a casa? É, com os pés pretos Com os pés pretos Eita, meu Deus, olha, eu vou falar pra ele Você veio fechar a casa da vovó? Jesus E agora? Então vamos ver se apareceu Eu vi um passando por aqui Deixa ele, deixa ele, que ele vai achar o coelho Olha ele no chão, filho Devagar Olha, olha Ele pisou no barro e veio tudo preto pra cá Vamos ver, vamos achar Olha aqui, olha aqui Olha lá Olha, bebê, eu tô de patinha lá Olha, olha Aqui, bebê, ó, ali, ó Aqui Aqui, ó, aqui dentro Aqui Olha aqui Deixa eu ver, meu filho Que monte de ovo, meu filho Eita, que coelhinho danado Vamos ver se tem mais Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha lá Aqui, bebê, aqui Olha aqui, bebê Olha aqui Aqui, vai colocando aqui, ó Eita, que monte de ovo Eita, que coelhinho danado Eita, cadê o coelho? Ó, ele saiu pela janela e foi embora Só deixou os ovos aí Ah, não, aqui tem mais É? Ah, não Então Aqui Eita Eita Vamos ver, filho, se tem mais caminho Olha aqui Que monte de ovo, cara Tem mais, ó Dá aqui, mamãe, uma segura pra você Dá pra Olha Segura Vai procurar Ó, segue as patinhas dele Oxi, gente Entrou nesse quarto Eita Eita Acho que ele entrou lá no guarda-roupa Ó, vai lá vendo Ó lá, Paty Será que ele tá aí dentro? Eu acho que tá Ó, ó lá Tem que abrir a porta, meu filho Abre a porta pra ver Abre a porta lá, filho Entrou ali Olha Eita Que coelhinho danado Vai derrubar, meu filho Vai derrubar Meu filho, o que é isso? Que é isso, meu filho? O coelho se fechou Dá aí, dá aí O que é isso, meu filho? Que lasqueira Foi tudo que o coelhinho deixou, meu amor Cadê o coelhinho, meu filho? Ele correu pela janela Ele se passou pela janela e foi embora Eita, não, pô O coelhinho onde que ele tá, pô? Ele se escondeu aqui Oi, ele se escondeu aqui Ai, aê, olha aí Dá um beijo nele, meu filho Ele é bonzinho Ele trouxe um monte de ovo pro meu filho Eita, lasqueira Olha aqui Olha Quanto ovo, meu filho Tá, meu Deus Graças a Deus Deus abençoa Meu filho do céu Pronto Vai postar no seu canal esse aqui? Vamos postar? Pode tirar a foto Olha aqui Olha aqui Olha aqui o povo aqui o negócio Vai postar no seu canal? Vai? Fala Eita, pessoal O coelhinho veio aqui Fala Olha aqui Um piu piu Pronto Essa foi Um piu Essa foi a surpresa do coelhinho pro Davi Tchau, pessoal Se inscreve no canal Dá um joinha E comenta aí Comenta no canal Leve meu filho Eita, que coelho danado Tchau, pessoal Um feliz passo a todos Dá um beijo Dá um beijo Até a pele, tá?